Música João, você tem certeza que é a melhor escolha fazer isso, velho? Olha, Augusta, eu acho que eu e você já percebemos que a Giovana não vai deixar você em paz. Não tão cedo. Então, você já ouviu aquela frase que é melhor ser amigo do meu inimigo? Sim. Faz sentido, entendeu? Nossa, faz muito sentido, principalmente agora, velho. Você viu o que ela fez? Pois é. Então, eu acho que a gente deveria resolver com ela de uma vez por todas e evitar problema. Sim. Ela é maluca. Ela é surtada, velho. E eu tenho medo de não ficar só entre lá em casa. Eu tenho medo de ela te perseguir na rua, sei lá, entendeu? Então, eu acho que é melhor. Ela já tá vindo aqui, ela vai vir, a gente vai conversar, vai resolver. E eu espero que as coisas possam ficar normal. Até porque agora ela já sabe até o interesse lá de casa, entende? Aham. E eu espero que ela aceite essa proposta, velho. Tomara que ela não surte aqui de novo. Você só precisa explicar para ela que ela... Até que você é só uma amiga. É melhor você tratar bem ela do que ficar se tratando e, sabe, deixar as coisas certas. Sim. Eu só espero que ela não carroça nenhum alvoroço aqui. Afinal, a gente tá em público. Cheio de gente aqui. Tomara, né, velho? Que ela não... É, ela tá vindo. Olha, presta atenção. Confia em mim. Conversa tranquilo, sem briga. Não joga nada na cara dela. Seja paciente. Entendeu? Você sabe como ela é. Ela chegou, Gusta. Cumprimenta ela e trata ela como uma verdadeira amiga, tá? Cumprimentar ela é normal. É, normal. Oi, Gi. Oi, gente. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Com licença. Estou bem, comigo. Então, o que vocês me chamaram para fazer aqui? A gente tem que te contar umas coisinhas e te mostrar uma coisa também. É, bom, eu trouxe uma coisa aqui, mas eu acho que isso é para depois. A gente tá aqui hoje para tentar resolver as coisas entre todo mundo. Entende? Tipo, eu acho que já passou do limite. Tipo, você já causou muita briga. É, eu tentava sempre conversar numa boa, né? Só que você sabe como você é também. Gusta. Mas tá tudo bem agora. Eu tô bem. Eu tô tranquilo. Você tá ótimo. Tá. O ponto dessa conversa é que a gente quer virar amigo. Sabe? Parar essa confusão de brigar para cá, brigar para lá e se acertar, todo mundo. Inclusive, você é amador. É que depois do que aconteceu ficou bem complicado, né? Ficou bem feio também. Você quer que eu vou na sua cara agora também? Não, não, não. Não precisa disso. É exatamente sobre isso que a gente quer conversar hoje. Tem que ficar me afrontando. Todas as meninas ficam me afrontando. Depois eu que sou errado. Mas tá, fala logo. O que aconteceu? O que é para eu fazer? Então, a gente quer que você seja nossa amiga. Tipo, de verdade. Tá bom. Eu viro amiga de vocês. Sem ninguém ficar para cima de mim também. Porque chegar daquele jeito, igual ontem, ele fala que me ama uma hora, me chama até de amor. E do nada ele tá lá beijando a menina na minha frente. Fiquei até sem reação. Eu entendo. Aquilo foi um erro, né, Gusta? E isso não vai acontecer de novo, né? Sim. Então, assim, a gente quer que você vá lá em casa com a gente agora. Sente com a Madu. As meninas estão lá em casa. E resolva isso de uma vez por todas, entendeu? Tá bom. Olha, eu trouxe um contrato aqui. Um contrato? É, um contrato. Tipo assim, é um contrato... Lê. Vai. Lê e vê se você se sente confortável com ele, tá? Se você quiser assinar, a caneta tá aqui. O que é isso, gente? Falando pra eu não ter briga mais na casa? É. Na casa com menina nenhuma? Gente, eu já falei. Tá tudo bem? Então... Eu já aceitei isso. Tem mais algumas coisas. São umas 10 páginas. São algumas coisas que você pode e não pode fazer lá em casa. Tipo... Você não pode fazer festa lá. Sabe? Um monte de coisas que eu já passei com outras pessoas. Então eu já estou deixando tudo certinho. Mas o ponto principal é... Vocês não podem mais brigar. Esse é um contrato de amizade. Entende? Tá. Tá bom. Tá bom, gente. Se você for pra ficar em paz com todo mundo, eu faço isso. Mas antes vamos lá pra casa? Depois você assina. Tá. Vamos tentar resolver com as meninas e se tudo der certo... Aí você assina. Ok. Pode ser? Você está com tempo agora? Estou. Vamos lá então? Então vamos lá. Bora? Ai meu Deus do céu. Eu não sei porquê, mas estou sentindo que alguma coisa vai dar errado. Primeiras danças. Obrigada. Meus amigos, chegou o momento bom da gente conversar, trocar uma ideia e jogar juntos na Blaze. Porque a Blaze, pra quem não sabe, além de ser patrocinadora aqui do canal, é uma plataforma de jogos pra maior de 18 anos onde você joga vários jogos. E esses jogos você pode ganhar dinheiro. Vocês acreditam que a Blaze tem várias centenas de jogos onde você pode escolher o melhor que você mais gosta, que você mais curte. E esses jogos pagam dinheiro de verdade. Eu curto muito jogar vários jogos. Só que nenhum deles é como a Blaze, porque nenhum deles paga dinheiro de verdade. Já a Blaze paga. Isso que é o mais legal. Só que é claro que nem tudo na vida são maravilhosos. Ao mesmo tempo que você pode ganhar, você também pode perder. Por isso que eu sempre recomendo a vocês somente colocar ali na Blaze aquele dinheiro que não vai fazer falta a casa, você perca. Eita caramba. Esse dinheiro que não vai fazer falta a casa, você perca. Porque caso você perca esse dinheiro, tá tudo bem. Mas agora, imagina botar um vintão, fazer uma fézinha com esse vintão, transformar em 500, em 1.000, em 2.000. O céu é o limite. E é possível, cara. Porque a Blaze tem jogo que é 100x de multiplicação. Você bota vintão, imagina, vezes 100. Quanto não dá isso, vai dar coisa pra caramba. Então é muito legal. E também pode chamar seus amigos que forem maiores de 18 anos também para se divertir junto com você, tá bom? Olha, o link vai aqui na descrição. Só não esquece na hora de depositar o seu dinheiro e utilizar o meu código que aparece aqui na tela para receber um bônus de boas-vindas. Onde a Blaze vai dobrar o seu depósito até 1.000 reais. Você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze, meu parceiro. Então não perde tempo. Mas olha, sempre com responsabilidade e sendo maior de 18 anos, tá bom? Bom, gente. Vamos lá. Eu estou aqui na Blaze já com 3.000, tá? E a gente vai jogar hoje. Cara, o Crash, que é um jogo que eu gosto bastante e me deu muito bem. Eu sempre vou nos mesmos porque assim, quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nela, concorda? Quanto mais você faz embaixadinha, melhor você fica na embaixadinha. Eu sou assim, pelo menos. Todo mundo é assim, na verdade, né? Então quanto mais você joga um jogo, melhor você fica nele. Então eu estou aqui no Crash, botei aqui então. O meu dinheiro já está sendo multiplicado e esse gráfico vai subindo, tá? Alguma hora esse gráfico vai crashar. E se eu não tirar meu dinheiro antes disso acontecer, eu perco tudo. Por isso que você tem que ficar ligeiro, tá? E ficar esperto, de olho, tá bom? Porque aí, ó. 2.070 reais, meu parceiro. Então a gente começou já bem pra caramba, velho. Botamos 500 e sacamos mais 1.500 reais. Então vamos lá? Vamos pro Double agora, que é basicamente uma roleta. Essa roleta tem 3 cores. Você escolhe a cor que você quer. E se cair a cor que você quer, você estoura, meu parceiro. Por quê? Porque aí é coisa boa, né? Se você acertar a roleta, a cor que você quer, duplica seu dinheiro, tá bom? São 3 cores. Vermelho, preto e branco. O vermelho são 14 vezes mais. Então se cair no branco, você estourou, tá? Então eu botei aqui, eu tô no vermelho. Se cair vermelho agora, eu duplico o meu dinheiro e vou pra 5.000, velho. Uh, quase branco. Caraca, mas foi vermelho. Então a gente foi pra 5.000 reais. Deu bom demais. Uhul! Agora é só comemorar. Gostou? Quer jogar você também? Pra você jogar na Blaze, pra depositar o seu dinheiro, é só clicar no botão vermelho de depositar, tá? Escolher o método via Pix. E você pode depositar o valor mínimo de 20 reais. E pode sacar também via Pix. Qualquer problema que você tiver na sua conta, a Blaze tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? Então você pode entrar lá que eles vão te ajudar a resolver qualquer problema. O link tá aqui na descrição. E só não esquece, na hora de depositar o seu dinheiro, utilizar o meu código que aparece aqui na tela pra receber o bônus de boas-vindas, onde a Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais. Você pode ganhar até 40 rodadas e rodadas em jogos originais da Blaze. Mas é claro, meu amigo, tem que ter responsabilidade e saber o momento certo de parar, de começar. E também não ter ganância, né? Porque às vezes você ganhou, aí você mete o louco e começa a perder tudo. Você imagina, seria ruim, né? E somente também colocar na Blaze aquele dinheiro que não vai fazer falta caso você perca. Então não esquece, meu parceiro. Clica aqui no link aqui na descrição e entra agora lá. Faz a tua fézinha e se diverte, velho. Deu? E leve aqui nos comentários se você ganhou, tá? Entra na Blaze agora, joga lá. Quanto você ganhou que eu vou dar coraçãozinho no comentário de vocês no tá de olho, tá bom? Então é isso aí. Boa sorte a todo mundo. Ó, responsabilidade maior de 18 anos e somente aquele dinheiro que não vai fazer falta caso você perca. É isso aí, tamo junto, Blaze. É nóis. Eu não vou falar de jeito nenhum com essa menina, João Caetano. Você tá mais que certo. Você quer que ela se humilhe? Não, não é uma menina assim. Olha o que eu fiz ontem, mano. A menina ainda agarrou nos meus cabelos, ainda não tinha nada a ver com o negócio. Exato. Pelo amor de Deus. Olha aqui, vocês precisam pensar que é o seguinte. Todo mundo sabe que ela é uma louca. É uma louca, virada. Só que o problema é que o Gusto tá preocupado, entendeu? Porque eu tenho medo dela ficar perseguindo ele, tipo a bebê Rena, sabe? Sim, medida protetiva. João Caetano, você tem que entender que você tem que parar de trazer essa menina aqui. Mas eu não trago ela, ela só vem. Mas não deixa ela entrar, João Caetano. Eu não vou só falar um não na cama dela. Meu, qualquer hora vai dar uma não, é isso. Uma treta feia e eu não quero nem ver, viu? Tá, só que o meu medo é porque ela sabe onde eu treino, ela sabe onde eu vou comer, ela sabe onde eu vou... Só que imagina para os nossos pais saberem que tem uma louca que fica vendo fazer confusão na sua casa. Exatamente, é por isso que eu tô falando. Vamos virar amigo. Só finge, você não precisa ser de verdade. É, a última vez que eu falo, se essa menina vem fazer confusão e ela relar a mão de novo na Maria Eduarda ou fazer alguma coisa para ela, ela vai caçar para a cabeça dela. E daí o negócio vai ser um pouquinho mais embaixo porque eu também tenho uns contatos bem bons para dar um... Ó, posso pedir para vocês, por favor? Eu sei, eu sei que vocês não estão erradas, mas por favor, pela paz da minha casa, por favorzinho. João. Não, não dá. João, não tem como. Olha, você não tem escolha, tá bom? Eu vou chamar a Augusta agora e a gente vai conversar com ela. Meu Deus do céu, olha o problema. Gente, não adianta. Essas meninas parecem que gostam de confusão. Mas eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Tô tentando deixar todo mundo bem. Por quê? Porque a minha casa é assim. Eu moro sozinho, vivo e cheio de gente. Então eu preciso manter a ordem, afinal eu sou o líder. Eu preciso ter a postura e falar, não, vamos ficar todo mundo de boa. É claro que uma tretinha de vez em quando é bom. O problema é uma tretinha todo dia. E eu não aguento mais. Gusta? Gusta? Vamos resolver logo isso, pelo amor de Deus. Esperem que essas meninas não... Você some de perto dela. Você vai querer discutir de novo. Você some de perto dela, mano. Mano, eu tinha que gravar daí. Eu não aviso. Você some de perto dela. Pô, eu vou fazer a sua camiseta. Você some de perto dela, tá? O que é isso? Eu peguei a conversa dos dois, filho. Eu vou te bater de novo. Ah, eu vou te bater de novo. Não, eu vou te bater de novo. Pera aí, a gente tá vindo aqui pra resolver... Eu só não mato você porque você é menor de idade, mano. A gente tá vindo aqui pra resolver um problema e vocês estão querendo o outro. O que tá acontecendo? Mano, esse cara só causa problema, velho. Toda vez, mano. Aqui, ó. Eu peguei as conversas dele e dela no WhatsApp. Ah, então é problema dela que tá me mandando mensagem, velho. Ah, e você responde por quê? Você acha que eu não vi você respondendo o coraçãozinho? Tá ligado, né, viado? Ó, esquilo. É o seguinte. A gente tem um problema maior pra resolver hoje. Qual? Quem vai ficar com a Madu aqui vocês resolvem depois, tá bom? O problema é... A gente precisa se acertar com a Giovana, entende? Essas meninas precisam ficar de boa com ela logo pra gente poder ter uma paz aqui. Depois vocês se resolvem, pode ser? Mano, a Madu a gente resolve depois. Fechou? A gente precisa... Mano, a Giovana é mil vezes mais surtada, velho. E aí? Pode ir para? Pode ir para. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora que agora a gente vai ter que matar um leão. E aí? Alguém vai falar alguma coisa? Não tem o que você falar. É, eu tenho uma coisa pra falar. O quê? Você tá sozinha, minha filha. Isso que dá, né? Isso que dá, só fazer merda. Vai continuar assindo de você. Fica quieta, menina. O que é isso? Ninguém tá te chamando a conversa. Você tá louca? Tá louca você, né? Me chamar de louca. Fica quieta. O que você tá fazendo a Madu? 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 Ela que é a convidada, né? Ela que é a convidada. Ela que é a convidada. Então, amiga, conversa. Vai, resolve. Vamos ver o que ela quer. Olha, eu quero que vocês, primeiro, entendam que a gente tá aqui hoje pra virar amigos. Tá? Acima de qualquer coisa. Eu preciso, pelo menos, entender qual é a diferença entre vocês. Vocês se conheciam já antes. Qual o problema? O que aconteceu? Porque vocês se odeiam. O problema é que ela é uma vaca. Meu Deus, Madu. Tá louca, menina? Me chamando de vaca? Piranha, cachorra. Eu tô aqui pra falar com você. Essa aqui é que eu grudo pro seu cabelo de novo? Inútil. Gruda. Não, 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 não. Por favor. Gente, por favor. Olha, parece que eu tô falando com duas crianças aqui. Eu tô tentando chegar numa boa. Foi o que você falou pra mim. Que elas iam chegar numa boa e tal. Só que parece que eu sou errada sempre, gente. Cheguei aqui pra falar com você. Tá bom. A outra já tá se intermedendo ali. Fala. Quem você tem pra falar? Olha, eu tenho que pedir desculpa. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui louca aquele dia. O assunto... Eu tô falando. Tá quieta, menina. Você tem que pedir desculpa pra ela também. Calma aí. Mas se ela pedir desculpa, vocês vão ter que pedir também. É. O quê? Ela chega aqui igual matada. Eu tenho que pedir desculpa. Ela chega igual matada e eu... Olha, eu tenho que falar pra vocês que se houver só desculpa da parte dela, não vai funcionar. Tá bom. Você também derrubou, Madu. Se ela pedir desculpa pra ela, eu peço desculpa pra ela. Tá bom. Aí levantamos bandeira branca. Pronto. Então tá, gente. Eu peço desculpa pra vocês. Porque eu sei que eu errei e tal. Todas nós, né? Saímos do controle um pouco. E eu queria ficar de boa, ser amiga de todo mundo. Uma boa mesmo. Tem cara muito de que quer ser amiga de ninguém, não. Ô, Paulinha. Até você, irmão. Não, menino. Senão você vai ser o próximo e eu vou grudar na cabeça. Essa menina é uma fulgada, velho. Ela é uma fulgada. Não, pera, pera. Tá, tá, tá. Gente, paz. Tá bom, amiga. É isso. Tá tudo certo. Tá bom? Não. Pera aí. Certo. Meu amor. Eu consegui isso. Eu não sou eu. Você não dá um abraço. Pra mim é isso. Tá ótimo. Você de lá e eu de cá. Pronto. Gente, mas assim não vai dar certo. Ó. Eu tô de meia. Tava gravando meu Reels quietinha. Conteúdo pro meu Instagram. Porque eu acho que é o mínimo, né? Que a gente tem coisa pra fazer aqui. Então eu vou me retirar. Mariduardo, eu preciso conversar com você. Então você venha comigo. Ai, Jesus. É sério que essa menina vai fazer isso? Eu cheguei aqui numa boa. Calma, calma, calma. Gente. Olha. Sabe o que... Calma, espera. A Amadu é uma menina difícil. O problema é dela. Eu também sou difícil, gente. Eu não tô entendendo. Eu tô ficando irritada já. Eu chego numa boa. Tô me humilhando. Ô, Faustão. Você fica quieta. Baixa sua voz. Olha, sabe o que eu acho? A Amadu... Fala, Arthur. Quer dizer... Fala pra vocês dois. Ela não gosta de toque. Tipo... Ela não gosta de abraço. De carinho. Então talvez... Então talvez... O que você tá fazendo? Espera aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Ô, Giovanna. Calma aí. O que você tá fazendo? Espera aí. É abraço. É abraço. Meu Deus. Meu Deus. Giovanna, você tá maluca. Você é o próprio. Vai, vamos ver. Vamos ver. Madu? É. Ela não sabe nadar. Ela não sabe nadar, gente. Alguém vai? Ela não sabe nadar. Alguém vai? Como é que 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 vai? Temer.